O meu é o Almeida, ele foi no jogo na nossa Marvel Super Heroes, o meu irmão já tem uma coraçãozinha que tinha né, ele é uma almeida, ele é cozinado mas ele foi muito sétimo, o meu também é destruído, bem velho já, já viu que tá meio saque arranhadinho, ele tá saindo, eu vou me desfazer disso também tá, então eu também aqui eu vou me desfazer, eu não vou vender, eu vou, eu vou assinar aqui, então eu tô fazendo um review aqui mesmo, tem mais duas, só acho que duas, sei se eu vou fazer um review, pra né, só, e depois eu já vou me desfazer, o Homem-N, ele foi nessa coleção, ele foi lançado mais de uma versão, tinha uma outra versão, acho que sem o TARD, né, ou com a imagem, também tinha uma versão mais escalarte, só que vim com, é, com Venom, Reno, tinha uma versão que vim com Electro, esse é o meu veículo do Edgewood, é, tem uma nova coleção, né, que é muito espada bem, da Maze e Fonts, que é uma nova animação, o meu veículo do Edgewood, né, tem o Edgewood, eu vou pegar o maior novo do Edgewood dessa coleção, com o barco meu, a Rádio, desculpa, na Rádio, né, na Rádio, né, na Rádiozinho ali, na Rádio também, ele tá bem aqui atrás, né, e aqui é uma figura de Moon, isso aqui é uma figura Moon, ele é bem, ele é fortuna, que é mais fácil, é bem difícil, é um pouco difícil, né, mas aqui é uma figura mais menor, né, e também na Rádiozinho ali, é um custo mais benefício, né, eu acho que na época ele custava na, cinco dólares, seis dólares, então, o Americano é muito mais barato que o Marvel Dashwood aqui, essa, custa 20 dólares, a informação, vamos fazer uma articulação, isso quase história do Peter Parker, né, eu vou soltar a direita da cabeça, mexo tudo, braço, então, essa abertura, vou fazer aqui aquela cena do Tobey Maguire, tem que conseguir fazer a cena do Tobey Maguire, é, abertura aqui, é, punho, também, aqui vai ter um punho também, e aqui também vai ter punho, punho não, na perna, eu vou comparar com o Imaginext que tem aqui do Batman do Futuro, tem uma ideia, viu, eles são um pouquinho menor que o Imaginext, ó, esse aqui, Imaginext é um pouquinho mais, recente, então, vocês estão vendo aqui, ó, ele é um pouquinho menor, então, é forte escala, ele, acho que é, acho que é, deve ser esse aqui, uns três centímetros, quatro centímetros, Imaginext aqui, uns quatro, cinco centímetros, ele é, ele é menor, e ele, ele pega, vai com a gente, pega, vai com a gente, pega, dá pra encaixar essa aqui, não dá não doente de hoje, tá, dá pra encaixar, e, bom, você, você não consegue, dá pra você, ainda tem que, consumir algumas coisas, o que isso aí é legal, nessa coleção que eles mas tive de fita rasmo na época o homem é esse bionte é ser legal ter sido um homem é esse bionte até na época eu tava com um eu até queria customizar né um homem é desse aqui só que até desistir né de customizar um homem é desse um que até achar até consegui achar um outro homem é desse aqui ok até um desse aqui tá pequeno um homem é desse e um homem é esse bionte com vontade do veneno um grande negro sem ser um anão ele que não viu o veneno ainda quando ele é um homem é negro mas a figura tá tão difícil de achar no mercado que só haja luz e quando haja luz quando eu acho usado e acha muito e acho muito muito titulado e quando eu achar bonito e uma figura bonita eu imagino que esse tá bem bonito tem um tempo que tá um pouquinho de fato de tudo pode ser mais mas quando se acha bonito aí vale muito a pena tá e isso que tem quando eu tenho uma bonita e os caras compram bem o alto do cara não vale a pena né como é uma coisa usada e pelo caso mesmo o valor e a gente entendeu o octopos mas não tem mais tem 21 também mas eu não tenho mais também é um desfiz só tenho 2 de vejo também eu tô com ele até tem ele aqui no meu corte mas você tem mais um pouco difícil de pegar aqui na correção então e se ganha a leite lá que escreve o valor desse vídeo tchau 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 tchau